3, 2, 1, lutem! 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 4, 1, lutem! 4, 1, lutem! 3, 2, 1, lutem! 4, 1, lutem! 4, 1, lutem! 4, 1, lutem! 5, 1, lutem! Do Acer, Lincinball. Lutem! É aconselhável que você se mova para trás de linha barreira. É aconselhável que você se mova para trás de linha barreira. Do Acer, Lincinball. Lutem! 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 Atenção. 4 a 0. 3, 2, 1. Lúten. Ponto do jogo. Barreira ativada. Oficial. Estou pronto. Estou em chamas. Saiam da minha frente. Estou em chamas. O protocolo de mandamento. Estou de medo. Não estou. Caiada, atrás de você. E isso vai doer. Fortificações e mandamento. Fortificações e mandamento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL